O que ele faz? Regra Lourdes Quero DRUGUERO Gira Lourdes Que dialha Que dialha Não está ok Que dialha Que dialha Que dialha Eu sou o homo, mas o nome é Messi. Mas Messi, o que é que é o futbolista? Não, não é? Eu quero bater na unha. Grava! Grava muito grava! Grava muito grava! Sim, mas tem um problema que sei! Basta e auto! Sim! Basta e auto! Ei! O que é? O que é? O que é? O que o que é؟ ? é? Eu vou